Oi pessoal, bora lá começar esse vídeo de hoje. Vocês sabem que eu sou apaixonada com esses materiais da Sonata Renda, né gente? É só tendência e novidade que essa loja posta. O número da loja eu sempre deixo abaixo na descrição do vídeo, porque todo mundo que vai assistir o vídeo sempre me pergunta, Renata, onde eu compro os materiais? Mas gente, a gente sempre deixa na descrição do vídeo os materiais que a gente utilizou. Deixa o contato da loja pra você tá adquirindo e fazendo essa maravilha, né gente? Hoje os poçaários estão que estão. Ó gente, olha aqui, que sensacional. Esse tecido aqui é um tecido que tem uma elasticidade maravilhosa. E além disso, ele acerta você cortar o tecido de uma forma que você não precisa colocar viés nas laterais e nem fazer acabamento lá na zigue-zague ou lá na galoneira. É só cortar, costurar e tá tudo ótimo, gente. Pensa. Então, eu até coloquei algumas coisas aqui, a gente não vai utilizar pra fazer esse conjunto, mas é já aproveitando pra falar dessa cor, tá gente? Que é a cor Sun Kiss, que é a cor de fim de ano que nós estamos trabalhando com ela. É uma cor que você vende o ano inteiro, pode tá adquirindo. Vou tirar o sutiã daqui, porque hoje a gente vai fazer essa calcinha. Vou cortar o tecido, vou mostrar pra vocês como você vai utilizar esse tecido, tá? E veio ele em cinco cores. Preto, branco, chocolate, etéreo e amarelo. Então, bora lá começar o vídeo de hoje? Pessoal, já estou com o tecido aqui. Esse tecido aqui, ele é resistente. Isso que eu achei interessante, sabe? Quando você vestir a calcinha, não fica aquele negócio virando. Não é um tecido que machuca a pele, muito seco, mas ele tem uma elasticidade sustentável pra fazer esses modelinhos, sem precisar do acabamento de viés nas laterais. Aqui nós vamos passar viés, tá? Mas a gente vai passar viés só nas perninhas. Aqui foi utilizado o viés do próprio tecido, mas eu vou utilizar o nosso viésinho aqui, que é bem prático também. Então, vamos começar o nosso corte de hoje, só pra vocês aprenderem como que vocês vão cortar aí, tá? Ó, você pode decidir aonde você quer que fique o acabamento. Nessa calcinha aqui, o acabamento ficou com as bolinhas, né? Você pode decidir ficar com a tira, com a bolinha. Eu acho que eu vou utilizar da mesma maneira que foi feito, ou eu faço aqui também, né? Com a tirinha. Hum, acho que eu vou fazer na tirinha, pra ficar diferente. Porque a gente já fez aquilo ali, que é o corte nas bolinhas. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Então, você vem aqui, ó, e você vai cortar... Aqui eu tô cortando mais pra cima, mais embaixo. Isso. Você vai vir aqui e vai acertar que é onde você quer que comece a sua peça, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, pessoal. Aqui eu tô achando que vou só diminuir um degrauzinho aqui, ó. Achei que ficou bem largo. Vou cortar aqui mais um pouquinho e a gente inicia lá a nossa peça. Agora, essa parte aqui, que é... Isso aqui é um forrinho, né? Até esqueci de colocar aqui o forro que a gente precisa fazer. Aqui a gente corta uma vez o forrinho. E aqui é a renda, tá, gente? Só que aqui agora, como vai passar viés na lateral, nós vamos cortar no início do tecido aqui na auréola, tá bom? Aí você vem aqui, coloca aqui, deixa eu dobrar aqui, porque eu cortei o tecido, ficou faltando um pedacinho ali. Aqui você alinha certinho, tá? Aqui, ó, nas linhas pra não ficar torto, tá bom? Aí nós vamos colocar aqui na dobra e vamos cortar. Muito bem. O molde, pessoal, vai tudo certinho pra vocês, viu? Eu, aqui tá faltando, cortei ele fora ali, né? Na hora que eu fui passar ele pro papel. Mas o molde pra vocês vai certinho, tá? Olha aqui pra você ver, gente, sensacional, né? Fica muito linda essa calcinha, pessoal. Agora eu vou cortar, mesmo procedimento, eu vou fazer na parte da frente, tá? Porque essa aqui a gente cortou foi as costas. E agora nós vamos cortar a frente da mesma forma aqui. Certinho. Agora, pessoal, nós vamos cortar só o forrinho e já vamos começar a nossa costura. Pessoal, cortei já o forrinho, tá? Vai tudo certinho no molde pra você. E agora a gente vai fazer, então, o início, né? Da montagem da nossa peça. Parte das costas, parte da frente. Como que você vai montar? Nós vamos colocar aqui, ó, direito sobre o direito, pra depois a gente virar, né? E aqui, o que vai acontecer? Você vai colocar aqui o direito sobre o avesso, ok? Depois nós vamos desvirar isso aqui e desvirar o forrinho também. Nessa parte aqui de cima do forrinho, eu gosto de passar uma overlock, tá? Antes de fazer essa união. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês lá na máquina agora esses passos. Então, vamos lá, pessoal? Direito sobre o direito e direito sobre o avesso. E nós vamos overlockar essas partes aqui, então. Pessoal, aqui agora eu gosto de passar um viezinho, tá? Um viezinho não, um overlockzinho. Isso. Essa máquina, ela é corta linha, sabe, gente? Mas tem hora que ela corta, tem hora que ela não corta, tem hora que ela quer. Tem que regular ela. Então, o primeiro passo nosso é isso aí, tá? Aqui agora, o que que eu gosto de fazer? Pra acertar, esse forrinho, ele fica virado pra parte da frente, tá? Eu passo uma overlock aqui só pra acertar mesmo, na hora de passar um viés. Fica facinho. Eu já vou aproveitar que eu tô aqui na máquina, eu vou fazer a união da nossa costa, que é direito sobre o direito do tecido, tá? E nós vamos fazer a união aqui, ó, de um lado e de outro. Isso aí, olha o que você vê, gente. Isso aqui é o nosso cos. Vamos lá colocar o nosso viés e emendar o nosso cos com a calcinha. Gente, muito prático. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Pessoal, agora a gente vai marcar o meio dessa calcinha. Vamos marcar o meio dela aqui, tá? Dá um piquezinho e vamos marcar o meio das costas também. Como eu falei pra vocês, muito importante esses modelinhos pra você que tá iniciando aí. Na lingerie, porque aí você faz com muita facilidade. O tecido auxilia muito e nos ajuda muito. Aqui não vou marcar o meio, porque o meio é a nossa própria costura. Eu só esqueci de um detalhe que nós vamos precisar, antes de pregar aqui, né, a nossa calcinha, nosso cos, nós vamos lá na nossa máquina reta, pressupontar isso aqui, passar uma costura reta pra reforçar isso aqui, tá? Então, pessoal, aqui você vira e costura pra um lado, né? Isso. Vira ela. E aí nós vamos pressupontar aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, faz um arremate, tá? Vai e volta. E aí você vem passando uma costura pra poder você fazer esse arremate aqui, tá bom? E não, e ficar mais reforçado, né? É isso aí, tá vendo? Perfeito. Vamos lá, então? Pessoal, então vamos lá. Eu vou pegar aqui com a ajuda do alfinete, ok? Só esse meiozinho aqui primeiro. Depois a gente põe lá do outro lado. Então a gente vai vir agora, vamos ver aqui certinho. Gente, eu tô, assim, alucinada com esse tecido. Eu ri demais porque o meu cliente, né, Fran? Ela escreveu lá assim, eu não sei mais o que o povo inventa. Aí, ó, a gente começa aqui, depois que ligar a máquina, né? Gente... Só um instante. Só um instante. Pronto, já ligamos a máquina. Não tem jeito, né, gente, costurar sem ligar a máquina. Dá um retrocesso aqui, tá vendo? E aí você vai embatendo o zigue-zague. Olha isso, a cara da riqueza. A cara da riqueza essas peças, gente. Então vamos lá, vamos costurar. Vamos finalizar. Gente, quantos minutos nós gostamos de fazer esse calcinho pra lá? Cinco. Você fala cinco, depois o povo vai lá no vídeo e tem dez minutos. Gente, olha isso. Agora nós vamos pegar aqui, gente, a etiquetazinha, tá? Nós vamos pegar uma etiqueta aqui. Agora nós vamos pregar a nossa etiqueta. Eu não vou dar muita ênfase aqui como pregar essa etiqueta, porque a gente tem um vídeo aí como pregar a etiqueta de metal no nosso próprio canal, viu? Aí você assiste aí, que aí você vai entender direitinho como você posiciona a agulha, tá? E agora eu prego do outro lado também. Essa etiqueta, a gente tem ela lá na loja, ela é maravilhosa. Ai, eu toda peça que eu faço, quando eu não coloco ela, eu penso, tá faltando alguma coisa. Quando a gente vai ver, é a etiqueta. Gente, vamos lá na mesa agora, que eu vou mostrar pra vocês que perfeição que ficou essa peça. Prontinho, pessoal. Fizemos a nossa calcinha. Coloquei as luzes aqui pra vocês verem a diferença. Aqui, o viés foi feito do próprio tecido. Porque como ele não precisa costurar, ele aceita que você coloque, né, o viés do próprio tecido. Aqui, nós já utilizamos o viés pronto, né, de 25 milímetros que a gente tem lá na loja. E nessa peça também, a gente colocou a nossa etiquetazinha de metal. Você viu o quanto deixa a peça mais diferente, mais sofisticada. Só que dá pra vocês verem a diferença. E eu espero você para o nosso próximo vídeo, mas já já corra e adquire esses materiais. Tá muito show. Um beijinho pra você e até o nosso próximo vídeo.